Sim, Luciana, acompanhamos o último treinamento do Japão, o último treinamento da seleção do Chile, visando a estreia dessas duas seleções amanhã, aqui em São Paulo, aqui no Morumbi, às 8 horas da noite. E o detalhe, né, que o Japão vem com uma equipe bem renovada, com muitos jogadores de idade olímpica, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Então, a ideia é de dar experiência para essa equipe na Copa América para disputar medalha no ano que vem. Dentre os jogadores, o grande destaque é o meio atacante cubo, de apenas 18 anos, que chegou a treinar nas categorias de base do Barcelona e que, recentemente, foi adquirido pelo Real Madrid. Ele atua, estava atuando no Tóquio FC. E, no Real Madrid, ele deve atuar, inicialmente, no Real Madrid B. Deve trilhar o mesmo caminho, né, pelo menos essa é a ideia do Real Madrid, que teve o Vinícius Júnior, que, inicialmente, atuou no Real Madrid B, antes de ter a oportunidade no time principal espanhol. Em relação à seleção do Chile, foi a campeã das duas últimas edições da Copa América. Mas vive um momento delicado, é um momento de reformulação. Tem um novo técnico, o Reinaldo Rueda, em Flamengo, que, pela primeira vez, vai comandar a equipe em um jogo oficial, esse contra o Japão. Até agora, foram três amistosos, uma vitória apertada contra o Haiti, um empate com os Estados Unidos e uma derrota para o México. Então, está precisando mostrar serviço à seleção do Chile, que não participou da última Copa do Mundo realizada na Rússia no ano passado. Portanto, um jogo que promete. Amanhã, pela Copa América, aqui em São Paulo, às oito da noite, aqui no Morumbi, entre Japão e Chile, Luciana. Valeu, André, valeu aí pelas informações. Então, é aí, né? O Chile realmente não vive uma boa fase em relação aos últimos amistosos que aconteceram, né? O Chile perdeu para o México, né? Empatou contra os Estados Unidos e venceu o Haiti, mas foi difícil ver o jogo. Venceu, assim, no sufoco. Só que vai enfrentar o Japão, né? Assim, dos jogadores que eu conheço. É só os conhecidos, né? O Okazaki, que joga no Leicester. E tem essa surpresa aí que dizem que é o novo... O Messi japonês. Nunca dá certo quando falam isso. Nunca dá certo já falar isso do Thiago Luiz. O Japão, ele teve, ele teve alguns jogadores assim que foram para a Europa, tipo... O Honda foi, mas ele não tem o Honda, né? O Honda jogou no futebol italiano, o Honda jogou no Milan, né? Jogou no Milan. Mas o Nakata foi o mais conhecido deles. Já parou. Já parou também o Nakata. E sempre um naturalizado, um brasileiro. Wagner Lopes, grande artilheiro, hoje é técnico do Atlético-Irnense. Naturalizado japonês, jogou a Copa do Mundo. Vamos esperar que o Chile volte a jogar bem. Porque bem o Chile, uma seleção que joga para cima fica bacana. Contando com o Alexis Sanches, né? Voltar a jogar. É.